Olá pessoal, e hoje eu estou recebendo aqui no Estratégio o Nelito de Jesus Ramos Campos, que veio para contar um pouquinho sobre a sua história, ele que atualmente é o editor fiscal da Receita Federal do Brasil, lotado na Delegacia de Campinas. Tudo bem, Nelito? Tudo bem, graças a Deus. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo. Ok. Então, meu nome é Nelito, eu sou nascido em Minas Gerais, então mineiro, sou viúvo, faz seis anos que eu perdi a minha esposa, e tenho dois filhos, um casal, o Daniel e a Débora, tenho 60 anos, e por opção eu virei concurseiro. Meu conterrâneo mineirinho também de cidade Nelito. Mineirinho também, de novo cruzeiro. Parece que eu não conheço, Minas é tão grande. Não, mas ninguém conhece, é uma cidade bem pequena, é do nordeste de Minas. A gente estava conversando aqui, antes de iniciar a gravação, Nelito, que é o objetivo de trazer aqui, porque você conte um pouquinho a sua história, né? Enquanto concurseiro, todo mundo passa por dificuldades, estudar por si só para concurso já é algo difícil, né? Então a ideia é que a gente possa mostrar um pouquinho da sua história, para que possa motivar as pessoas que estão nos assistindo, para mostrar que com força de vontade e com estudo, é possível sim alcançar a aprovação. Então antes da gente entrar aí na sua vida de concurseiro, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, apresentasse para a gente aí a sua família, né? Quem eram os seus pais, quantos irmãos você tinha um pouquinho da sua infância e da sua família? Ok, não vale chorar. Então, nós morávamos na roça, né? E quando eu tinha dois anos, o meu pai faleceu, e a minha mãe tinha um monte de filhos. Deixa eu lembrar agora, éramos em cinco filhos, e tinha uma irmã adotiva. A minha irmã, Caçula, tinha 15 dias de vida quando o meu pai faleceu. E na roça, nós tivemos que sair, porque ficando lá, é o meu irmão mais velho, ele é paralítico, é portador de deficiência física, e se nós ficássemos na roça, certamente poderíamos morrer de fome. Então a minha mãe optou por pegar o trem e sair pelo mundo, com a família toda, alguns parentes até sugeriram para que ela deixasse a metade, para que eles cuidassem. Mas a minha mãe é bem galinha, protege bem os seus pintinhos. E ela tem um metro e cinquenta, acho que hoje já é menos, né? É bem pequenininha, mas uma mulher de muita fibra. E nós saímos de Minas e pegamos o trem, meio sem destino, e fomos para a cidade de Ourinhos. Lá em Ourinhos, ficamos alguns dias, acho que uns dois, três dias, na estação ferroviária, e uma família de Tupã viu, ficou com dó e nos acolheu, nos levou para morar na casa, não, no fundo da casa, que era um barraco que tinha um cômodo. Aquele cômodo servia de quarto, cozinha, banheira, sala. E ela nos forneceu também um colchão, onde nós dormíamos os sete atravessados. E, mas a minha mãe, na mulher de bastante fibra, bastante firmeza, com os vizinhos ajudando bastante, os vizinhos se compadeceram da nossa situação, e um fornecia um pouco de água, outro fornecia leite, eventualmente, algum fornecia alimento. E, inicialmente, fomos catar papelão na rua. E se você tinha mais ou menos quantos anos? Ah, uns cinco, seis anos. Cinco, seis anos, mais ou menos. E nós fomos catar papelão na rua, e outros trabalhos, assim, tipo, sorveteiro, engraxate, pipoqueiro, e nós morámos durante, acho que, cinco anos nessa casa, nesse cômodo. Até que outros parentes de Minas vieram para Tupã e nos reviram, e viram que a gente não tinha muitas condições de sobrevivência, né? Enfim, nós sobrevivíamos. E arrumaram uma casa numa favela em Campinas, uma favela que hoje já não existe mais, mas era uma favela muito perigosa. Para você ter uma ideia, eu que morava na favela, fui assaltado três vezes. Então, eu costumo até brincar que ladrão não andava de noite com medo de ser assaltado. Mas também moramos por um tempo lá, e nesse tempo que nós moramos lá, eu fui engraxate, sorveteiro, né? Como eu disse, pipoqueiro. Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo já. Então, aí, agora, eu já estou na faixa dos nove, dez anos. E a questão da escola? Como que era o estudo, né? Essa preocupação do estudo entre você e seus irmãos também? Essa questão de mudança que vocês tiveram, né? Quantos anos você entrou na escola? Você já entrou na idade certinha? Que tipo de escola vocês estudavam? Sim, eu estudei na escola Bartira, em Tupã. Não fiz os primeiros anos, né? E depois em Campinas, na escola Dom João Nery, depois Ildebrando Siqueira. Então, isso é algo que a minha mãe sempre fez questão, de nos manter na escola. Então, nós não tínhamos a opção de não estudar. A minha mãe exigia. E há de nós que não estudassem. E eram escolas públicas? Escolas públicas, isso. Nós não tínhamos condição nenhuma de estudar em escola particular. E você comentou que a sua mãe era uma regra, né? Tinha que estudar. Tinha que estudar. Você gostava de estudar? Nelito era um bom aluno? Você considerava um bom aluno? Eu, nos primeiros anos, olha, eu reprovei três anos. Eu era muito bagunceiro. Demais. Era assim, fora da regra. Até que um dia, eu, por travessura, eu quebrei o vidro de um carro. A minha mãe simplesmente me pegou pela orelha, me levou até o taxista e falou, ele vai pagar o seu carro. Ele vai pagar o prejuízo. E me fez trabalhar por um mês vendendo doce de leite, pingo de leite, né? E bala de coco. Então, ali eu já comecei a ver que a coisa era séria, né? Que não podia, a vida não era do jeito que eu queria. Porque eu saía, para mim, não tinha regra. A ponto de ir na infância, segundo, terceiro ano, eu acendei bombinha na sala de aula, ir para a diretoria, receber suspensão. Mas, eu acho que ali a minha mãe teve uma firmeza que me obrigou a trabalhar. Ela não se opôs a pagar. Eu trabalhei e paguei. A partir dali, eu virei. Eu acho que eu comecei a virar homem. Você comentou sobre a questão de estudar, ajudar a sua mãe com o trabalho, né? Seja catando papel, seja vendendo as coisas junto com ela. E tinha tempo para ser criança? Para brincar? Para brincar com os irmãos? Brincar na rua? Então, a minha mãe era lavadeira. Ela trabalhou também bastante tempo em atividade roceira. Na colheita de algodão, café, amendoim. E não tinha ninguém para ficar conosco. Então, a nossa vida, a nossa infância foi boa parte. Quando não estávamos na escola, estávamos na rua, fazendo aquelas brincadeiras saudáveis. Matar passarinho. E você tinha alguma visão de futuro? Quando que veio esse estalo, assim, de se preocupar com o seu futuro, né, Lito? Eu, aos nove anos, eu não sabia o que era ser contador. Mas eu ouvi dizer que contador contava dinheiro. Eu falei, nossa, é esse bicho que eu quero ser. Eu quero ser contador. Ganhar, é, contar dinheiro. Mas eu não tinha noção de como era. Mas eu coloquei aquilo como um foco, mesmo não sabendo. E, nessa época, eu era contador de papel na rua. E foi assim que surgiu, primeiro, essa ideia de querer saber o que era contador. Aí eu fui, é, tinha uma empresa em Tupã. Eu, catando papel, até me ocorreu um fato, de uma vez nós acharmos uma caixa, é, com todo o resultado da empresa. Na todo o resultado financeiro, eles guardavam caixa, que, em tempo, não era tão comum guardar em banco. E nós achamos aquilo. Falamos, nossa, estamos ricos. Mas, como que nós íamos aparecer em casa, com aquele tanto de dinheiro, e falar para minha mãe, não, ganhamos, catando papel. Não dava. Naquele mesmo momento, nós fomos, chamamos o contador da empresa e entregamos o dinheiro. Dava para ter, na época, eu lembro, dava para comprar uma casa, um carro. Então, era muito dinheiro. Nós não tínhamos noção. E, a partir daquele momento, aquela empresa que fornecia papelão só para nós, quer dizer, fornecia papelão para vários catadores, eles priorizaram, passaram a fornecia só para nós. Então, já foi uma grande oportunidade, porque todos os dias tem bastante papelão. Isso já era com quantos anos, mais ou menos? Nessa faixa ainda, dos sete aos nove anos. Foi quando você descobriu essa profissão de contador, então. É. Então, eu, os meus irmãos, inclusive o meu irmão, que é paralítico, nós saímos todos, catando papel, enquanto a minha mãe ia trabalhar de lavadeira, catadora, coletadora, nadal, algodão, café, também do... Você comentou que a sua vida era simples, mas você nunca chegou ao ponto de passar fome. Sempre tinha alguma coisinha, graças ao trabalho de vocês? Ou já chegou a ter dia que não tinha nada para comer? Ou era só uma refeição? Não tivemos, muitas vezes. Nós não tínhamos o que comer. Então, a patroa da minha mãe, ela sempre dava alguma bolacha, muitas vezes, ela dava duas, três bolachas, e a minha mãe, ao invés de comer, ela levava para casa. Aquilo era o nosso alimento diário. E como que veio, assim, essa questão da faculdade? Com quantos anos você terminou aí os seus estudos, o ensino médio, a ideia fixa de fazer faculdade, quando que veio? Então, eu aí, depois desses episódios, que eu tive na infância, esse de quebrar o vidro do carro, então, eu passei a assumir responsabilidade, e, a partir dali, eu comecei a não reprovar mais. Eu reprovei três anos no primário, então, hoje eu poderia já estar bem mais adiantado. Pode dizer que é porque gostava da professora, que ia ficar mais tempo com ela. Gostava, exato. Não amava voltar para rever a professora. Mas, como o meu foco, aquele sonho de ser contador, eu passei a perseguir, quando eu entrei no colegial, eu fiz técnico em informática, mas foi um período, foi uma fase que a informática era muito, assim, preconceituosa. Então, era difícil um negro entrar na área de informática. E, eu falei, nossa, mas o que que eu estou fazendo aqui, se o meu foco é contabilidade? Voltei, matriculou, fiz a minha matrícula no curso técnico em contabilidade, e concluí o curso de técnico em contabilidade. Depois, me matriculei na faculdade de ciências contábeis, já retomando o meu trilho, e fiz. Interessante, que eu e meu irmão, o Davi, que também é auditor fiscal, nós trabalhamos na mesma mesa, praticamente a essa distância, nós dois trabalhamos juntos. E, na faculdade, o nosso apelido era X-Miséria, porque todo mundo chegava e pedia, dá um X-Bacon, dá um X-Salada, e nós pedíamos, dá um pão com manteiga. Então, mesmo na faculdade, nós ainda não tínhamos condições, as condições eram bastante precárias, mas nós tínhamos aquela firmeza de nos formarmos. Eu tinha esse foco de ser contador, aí eu já tinha um pouco mais de noção, já sabia um pouco mais o que era contabilidade, já estava trabalhando em escritório de contabilidade. E onde que você fez sua faculdade de contabilidade? Eu fiz ciências contábeis na PUC, Campinas. E quando que veio aí o seu primeiro emprego, de fato, de você ir para uma empresa, trabalhar, foi em que idade? Eu fui patrulheiro mirim em Campinas aos 14 anos. O patrulheiro mirim é um guardinha, guarda mirim, que essa instituição guarda mirim encaminha para as empresas. É um menor aprendiz. Eu fui dos 14 aos 17 anos. Trabalhei em algumas lojas, e acho que por último eu trabalhei em escritório de contabilidade. Gostei, me dediquei, gostei muito de mexer com papéis. Falei, nossa, descobri, contabilidade é a área que eu quero mesmo. E a partir dali eu fiz ciências contábeis e já comecei a trabalhar profissionalmente também em escritório de contabilidade, aprendi a fazer a contabilidade. e me formei, antes mesmo de eu me formar, eu trabalhava no escritório e um dos clientes desse escritório me ofereceu para que, quando eu terminasse a faculdade, eu ia ser contador da empresa dele. E assim ocorreu de 81 até 85. Foi quando eu comecei a me interessar por concursos. A gente já vai entrar nessa parte aí, Nelito. E uma dúvida, você comentou sobre a sua formatura, né? Alguém da sua família, pensando aí para cima, o seu pai, a sua mãe, os tios próximos, já tinham nível superior? Alguém próximo da família tinha nível superior? Como eu disse, meu pai faleceu, eu tinha dois anos de idade, então eu não tinha nenhuma referência. Eu tenho um tio que é contador e advogado também, então ele foi um pouco o nosso foco. É um exemplo para você, né? É o nosso exemplo, isto. Mas a sua mãe, a escolaridade não chegou? Não, a minha mãe não tem o primário. Ela é bastante lúcida, hoje já está andando com muita dificuldade, mas ela não tem escolaridade nenhuma, mas tem uma capacidade gigante. E quando que veio o estalo, aquele conhecimento, aquela vontade de fazer concurso público, hoje você é auditor fiscal, mas a gente estava conversando antes, né? Você já passou por outras aprovações, já teve, ou já passou dentro do serviço público em outros cargos onde chegaram o auditor fiscal. Então, qual foi o seu primeiro contato? Quando você descobriu o serviço público e veio a vontade de você pensar que aquilo poderia ser para você? Eu, durante o colegial, que foi o ensino médio, eu prestei alguns concursos. Eu comecei já a me interessar pelo serviço público. Então, eu prestei o concurso para técnico administrativo da Petrobras, da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. E passei nos quatro concursos. Só que eu trabalhava já no escritório de contabilidade e todos eles chamaram. Mas, quando chamava, eu chegava no órgão para ver o que fazia aquele cargo. Eu falei, não, aqui eu não tenho possibilidade de crescer. eu vou estagnar. Eu não quero. Eu quero, o meu foco é concurso de nível superior. Mas, antes disso, antes disso, não, depois do colegial, na que eu entrei na faculdade, que eu, assim que eu me formei, eu abri o meu escritório de contabilidade e estava trabalhando já com essa empresa já com essa empresa que tinha me oferecido me interessar, tanto pela contabilidade, apesar que eu sempre amei a contabilidade. Eu fui professor, inclusive, de contabilidade para concursos, né? Mas, ali eu passei a me interessar por ser auditor fiscal. Então, podemos dizer que, antes de ser servidor público, você teve a oportunidade de ser contador e ser empresário também. Sim, empresário, sim, sem dúvida. porque você já tinha alguns clientes que te ofereceram um trabalho devido aos estágios do seu trabalho durante a faculdade. Isso, assim que eu abri esse escritório que eu passei a cuidar daquela empresa, outras que eram do mesmo escritório e que já me conheciam, também se ofereceram de ir comigo, né? Então, eu comecei, de certa forma, com uma certa carteira. Aí, viu os auditores lá, em vez de ficar com raiva que o auditor estava batendo na sua porta para fiscalizar? Não, fiquei com raiva, assim, fiquei com raiva, mas eu falei, não, eu não quero mais ser pedra, não quero mais ser vidraça, eu quero ser pedra. E na hora, assim, você chegou a perguntar para um deles sobre o trabalho, sobre como chegar ao cargo? Perguntei para um deles e ele disse que era um emprego tranquilo e que também tinha sido contador, né? Até conversamos um pouco e ele disse que era um serviço relativamente tranquilo. Então, aquilo me despertou mais ainda. Você já sabe, tinha ideia de remuneração do trabalho ou isso você procurou saber depois? Não, mas eu sabia que ganhava mais do que eu ganhava como contador. Sim, a remuneração era maior. aí você iniciou os seus estudos, então você fez como você comentou, você fez alguns concursos enquanto estava no ensino médio, passou, resolveu não assumir porque você queria investir naquilo da realização profissional, naquilo que você achava que de fato ia te fazer feliz. Vieram esses auditores te fiscalizar, eram auditores da Receita Federal, da Receita do Estado, vieram te fiscalizar, você conheceu a carreira e veio a vontade, então, de estudar para concurso. Foi aí, de fato, que você iniciou ou teve algum tempo aí, algum intervalo até você, de fato, começar a estudar? Não, nesse tempo eu já comecei a me interessar. Então, eu acho que pouco tempo depois eu já comecei a me preparar para concurso. Isso foi em que ano? Apesar que eu já era um pouco concurseiro, então eu já tinha prestado esses concursos anteriormente e passado, então eu já tinha uma certa motivação para concurso. E aí eu passei a estudar e inicialmente eu prestei o concurso para fiscal tributário da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu fui fiscal tributário durante cinco anos na Prefeitura. eu lembro que o concurso foi bastante concorrido, eram nove mil setecentos e cinquenta vagas para trinta candidatos. Eu, a minha classificação foi vigésimo primeiro. Então, eu fui bem, eu falei, nossa, estou no caminho. Aí, em seguida, já abri o concurso também para auditor fiscal do INSS, que é o fiscal da Previdência Social. Nesse concurso eram cinquenta e cinco mil candidatos para mil e quinhentas vagas. Eu também prestei e passei. A minha classificação foi meia sete e dois, então, considero que fui bem também. E a Previdência me chamou ao mesmo tempo que a Prefeitura, só que eu não sabia quanto ganhava um fiscal da Previdência. Eu sabia quanto ganhava o da Prefeitura, que ganhava bem mais do que eu como contador. e sem saber qual era a remuneração do fiscal da Previdência e nem para onde eu ia, então, eu optei por ficar em Campinas. E, assim, infelizmente, assim que eu assumi, o fiscal da Previdência passou a ganhar três vezes mais do que um fiscal da Prefeitura. Então, me bateu um arrependimento muito grande de não ter assumido. Mas, como na época podia pedir final de lista, então, eu pedi para ir para o final da lista como fiscal da Previdência, na fiscal do INSS. Fiquei como fiscal da Prefeitura durante quatro anos e meio, de 86 a 89. Nesse meio tempo, eu prestei também o concurso para fiscal tributário do ICMS do Estado de São Paulo. Para isso, eu estudei um pouco menos, então, eram 120 mil candidatos para 4 mil vagas. Então, a minha classificação não foi tão boa, mas, para isso, eu não me dediquei muito, porque eu já estava com o da Prefeitura e tinha aprovação do INSS. Eu estudei só as matérias específicas e passei, minha classificação foi 3.810. Mas, mesmo assim, eu acho que é obra de Deus, porque os primeiros que foram chamados, os 3.700 que foram chamados, foram distribuídos pelo Estado de São Paulo. Então, se eu fosse chamado naquela época, eu iria para alguma das fronteiras longínquas do Estado, Presidente Prudente, Presidente Pitácio e 100, mas não, aí suspendeu por um tempo o concurso, depois retomou a chamada, quando me chamou, eu vim aqui para Monticião, divisa aqui pertinho, Itapira, Jacutinga, nessa região de Monticião, eu vim para Itapira, divisa com Jacutinga. Então, foi muito bom ter essa aprovação e não ter sido chamado antes. Eu fui fiscal do Estado durante 5 anos, depois, o INSS chamou de novo, eu falei, bom, da outra vez, eles chamaram e eu não assumi, então agora, custa o que custar, eu não vou me arrepender de novo. deixei o Estado e assumi como fiscal do INSS. Lá eu fiquei de 1993 até 2007, quando teve a unificação com a Receita Federal. Embora eu tenha, nesse meio tempo, prestado o concurso para fiscal da Receita Federal, fui aprovado, mas a minha classificação nesse, também não foi, assim, excelente. Então, eu nem fui, eu nem liguei, enfim, nem vi o edital de chamada, porque eu estava bem na Previdência Social e optei por ficar. Aí, depois, teve a unificação da Receita Federal com a Previdência Social, Então, eu vim para a Receita Federal em 2007, lá estou até hoje. Faz cinco anos que eu poderia ter aposentado já, mas eu gosto muito do trabalho. Então, eu não tenho ainda pretensão de aposentar. a gente vai falar um pouquinho depois, Nelito, sobre os seus estudos, como era a sua preparação, né? Algumas pessoas falam assim, ah, algumas, há uma década atrás era mais fácil passar em concurso. Não sei se era mais fácil, mas, em compensação, era mais difícil, né? Você ter meios para se estudar. A sua primeira aprovação, vem em que ano, em que ano aí iniciou a sua família? Você conheceu a sua esposa, teve seus filhos? Eu não sei se antigamente era mais fácil, não. Porque, eu vejo, eu tinha 9.750 candidatos concorrendo comigo para 30 vagas. Então, era mais fácil o nível de perguntas, questionamentos, mas a concorrência também era muito grande. Então, nunca tive, assim, facilidade para passar no concurso. E os meios de se estudar, né? Não tinha internet para você estudar pelo tablet, pelo celular, ou ali no metrô, né? Eu desenvolvi algumas formas de estudar, né? Eu, acho que, forma não, disciplina. Colocava o relógio para despertar às 5 horas da manhã, meia hora eu me plantava, tomava o meu café, 5 e meia eu começava a estudar. Então, das 5 e meia até as 7 eu estudava firme. 7 horas eu parava, dava uma dormida de meia hora, me plantava, ia trabalhar para começar às 8, trabalhava o dia inteiro. Às 18 horas eu parava, ia para um escritório, não, é para o escritório que eu trabalhava. Ia para o escritório que eu trabalhava, não, eu parava às 18, ia tomar o lance às 18 e 30, mais ou menos, eu começava a estudar, eu e meu irmão, o Davi, que é o deputado fiscal também. Então, nós começávamos a estudar às 18 e 30, mais ou menos, e íamos até às 10, sempre estudando os dois. Então, um sempre incentivando o outro. Tanto que eu passei no concurso fiscal da prefeitura em um ano e o Davi passou no ano seguinte, no concurso fiscal do estado. Ele só não passou por pouquíssimos pontos. A classificação dele foi menos de 4.200, mas o corte foi em 4.100. Então, nesse ele não conseguiu, mas ele passou também no do INSS e hoje é fiscal da Receita Federal juntamente comigo. Você perguntou... Sobre a família, né? Sobre a família. Quando foi a sua esposa, os filhos vieram quando? Sim. A minha esposa, eu conheci em 1988 numa reunião da igreja, numa noite de vigia. Eu acho que eu estava bonito aquele dia, que tinha outras duas interessadas, né? Pode escolher, né? Sim, mas era a hora que ela percebeu a concorrência, aí... A hora que eu percebi a concorrência, ela acordou aqui e aí não errou mais. Ficamos 4 anos namorando. Eu tinha 30 anos nessa época e ela tinha 15 anos. Então, uma criança... Delito, Delito. Podia escolher ainda... Sim. Escolheu a mais jovem. Escolhi a mais jovem, porque antes dela eu tinha namorado... Eu tinha 28 e a outra tinha 35. Entendi. Então, aí... Podia passar pela experiência oposta, né? passei por duas experiências bem oposta. Mas, aí, em 92 nós casamos, em 95 tivemos o nosso primeiro filho, Daniel, que hoje é advogado, passou agora esse ano no... Ele terminou o final do ano passado, já prestou o exame de ordem e já foi aprovado também, já está advogado. E em 96 nós tivemos a Débora que o ano que vem, se Deus quiser, já se forma psicóloga, e é também maquiadora profissional, tem 21 anos. E... Fiquei casada por 19 anos e meio. Em 2012 a minha esposa teve um aneurisma e faleceu. E... Eu acho que ela até... Eu brinco que ela, de certa forma, me sacaneou, porque ela morreu e deixou a mãe dela, era filha única. Então, eu casei com a filha e fiquei com a sogra. Mas, hoje a sogra está firme e forte, morando comigo, e estou cuidando. E, Nelita, a gente voltando um pouquinho, só porque a gente iniciou a conversar, sobre os métodos de estudo. Quando você iniciou o seu estudo, principalmente para a área fiscal, como que você ficava sabendo dos concursos públicos? Vai sair um concurso? Qual era o meio de se informar sobre os concursos? E quais eram os meios que você utilizava? Você comentou sobre livros, né? Hoje a gente tem os PDFs que são bem resumidos, vem direto ao assunto que vai cair, mas antes, como era? Eram livros que eram recomendados? Aonde comprava esses livros? Eram livros de bancas de jornais? Eram livros de livraria? Como você ficava sabendo dos concursos? Quais eram os métodos de estudo? Antigamente, tinha muito apostilas, então a gente passava em frente a uma banca de revistas, sempre tinha uma apostilha, concurso para auditor fiscal, polícia federal, sabe? Então, nós éramos muito guiados por jornais, aqueles jornais de concursos que ficavam expostos e também por colegas na faculdade se comentava, eu era contador, então no sindicato dos contabilistas também muitas vezes chegavam esses panfletos de concurso e então não tinha assim um meio único, principalmente bancas de revistas por onde eu tomava conhecimento. Eu passava e me interessava, eu via concurso para polícia federal, não interessa, não, polícia não, eu quero na área fiscal, então eu estava sempre acompanhando. Na hora que eu via que abria algum para fiscal, eu já procurava ler o edital e ver e uma questão, você perguntou a questão de como eu estudava, a minha disciplina era essa, de levantar cedo, eu focava pelo menos duas horas de manhã e à noite até onde desce, até o cansaço permitisse, né, mas o meu foco para estudo sempre foi priorizar principalmente aquelas disciplinas que tinham uma pontuação maior, né, então direito tributário, qual é a pontuação, é, dois, língua portuguesa, três, então essas eu focava, matemática financeira, um, essa aí eu estudava, não deixava de estudar, mas não era o que eu mais focava, eu sempre procurava gabaritar ou tentar gabaritar naquelas que tinham um peso maior. E eu olhando aí, Onelito, né, a sua trajetória, né, você que saiu da roça, de uma família muito simples, né, tudo que você conquistou, né, de catador de papelão a hoje, né, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, mas você ainda tem mais uma faculdade que é a faculdade de direito passou no exame de ordem que eu estou sabendo também, né, então olhando aí, né, para a sua trajetória, até a sua aprovação nos concursos públicos, qual que foi, assim, a sua primeira grande conquista financeiramente falando, né, aquilo que você juntou dinheirinho ou já na primeira remuneração pôde comprar que de fato teve uma relevância principalmente emocional para você, de você conquistar algo que certamente na sua infância você nunca se imaginaria tendo. Eu acho que foi a casa da minha mãe, da minha mãe que por um certo tempo foi a minha casa, não foi a casa que nós morávamos e que a minha mãe mora até hoje e acho que essa foi a maior conquista, mas também carro, eu que antes só brincava de carrinho de rolemã, carrinho de rua mesmo, na hora que eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro Fusca, antigamente era o carro que todo mundo comprava, no Fusca, nossa, aquilo era uma alegria imensa e acho que eu tive o meu primeiro Fusca como, o primeiro foi como contador muito velhinho, mas quando eu entrei já para fiscalização eu já tive a oportunidade de mudar de carro, ter Chevette, Passat, Voyage, era tudo carro que na época era top. Você, pelo que você contou, né, Lito, já, desde jovem você era muito sonhador, né, no sentido assim, de ver os contadores trabalhando, onde fornecia papelão, e ter o sonho de se tornar um contador também, mas em algum momento, né, você chegou pelas dificuldades a acreditar que não era para você, principalmente pela sua condição social? Sim, muitas vezes eu sofri inclusive bullying na ponto de ir procurar emprego em algum escritório, alguma empresa e ser rejeitado por causa da minha cor. teve um episódio até de uma empresa que queria contratar, mas assim que eu cheguei a lei, ele disse, nós estamos precisando, mas nós não contratamos negro. Mas isso foi antes de 1988, não, hoje a Constituição já não permite esse tipo de discriminação, mas antigamente não tinha para quem recorrer. Mas no sentido assim, de você ver um contador, né, principalmente antes de você entrar na faculdade, se imaginar, mas em algum momento parar para pensar, acreditar que poderia não ser para você, porque precisa de um investimento. Você vai para a faculdade, ou você tem que pagar a faculdade, ou se você não pagar a faculdade, tem os custos do deslocamento, de lanche, de material. Então em algum momento você chegou a pensar que talvez não fosse possível? Não, jamais. Eu sempre tive, eu sou uma pessoa que quando eu fixo um foco, um alvo, eu vou buscar aquele alvo. Então quando eu disse que eu queria ser contador, eu até tentei desviar para fazer técnico e informática, mas o meu alvo era a contabilidade. Então eu fui buscar aquele alvo. E depois, quando eu já era contador, inclusive professor de contabilidade, aí é que veio a vontade do serviço público, não o interesse pelo serviço público. Mas eu nunca acreditei que não fosse para mim. Inclusive, o que eu faço sempre para concurso, até uma dica boa. Sempre que abre algum concurso e que eu vou me inscrever, tinha, por exemplo, nove mil setecentos candidatos. Eu falo, não, tem nove mil seiscentos e noventa e nove vagas, porque uma é minha. Então eu dificilmente eu vou para um concurso achando que uma daquelas vagas não é para mim. E graças a Deus dos oito que eu prestei todos, a minha vaga eu conquistei. E vendo as suas conquistas, aí a sua determinação, você contando lá no começo que a sua mãe obrigava você para a escola, você repetiu, o que você atribuiu? a esse apoio que ela te deu, que no começo você podia até não gostar muito desse incentivo ao que você é hoje. Olha, a minha mãe ela é baixinha, mas batia, batia muito. E hoje, hoje não pode mais bater, eu até lamento por isso, mas a minha mãe, quando nós fazíamos alguma coisa errada, ela chegava e batia para depois saber o que nós fizemos esse derrubo e sempre ela estava certa. Recentemente, ela chegou para mim e veio pedir perdão por ter batido bastante em mim, mas também eu aprontei muito. Eu falei para ela, Lia, você não tem que pedir perdão, eu que tenho que pedir perdão por eu ter me desviado tanto, você apenas me corrigiu. Então, eu dou muito graças a Deus por ter a minha mãe. na ideia de não deixar nós sairmos do trigo e também a vida religiosa. Eu atribuo muito disso à nossa vida religiosa. Você saber que tem um Deus que está olhando por você faz diferença. Na minha vida faz hoje eu, tanto eu como os meus filhos, nós temos a nossa vida espiritual na igreja presbiteriana independente, no Campinho, e isso faz bastante diferença. Eu faço questão de criar os meus filhos sempre na igreja. Não significa que nós não temos lazer, curtimos praia, curtimos de vez em quando a música, música boa, mas o domingo, às vezes, alguns dias da semana, eventualmente, tendo atividade na igreja, nós fazemos questão de participar. Como eu já comentei, Nelita, agora você é formada em Direito também, e acabou de passar na prova da UAB. Isso. Onde vê vontade de fazer a faculdade de Direito? Já concursado, já no cargo dos seus sonhos, já com um diploma de nível superior, já podendo até aposentar, ficar em casa quietinho, continua trabalhando e ainda fez uma faculdade, uma outra faculdade. Sim. Acho que é, não sei se sonho ou vontade de todo, da maioria dos colegas fiscais, e muitos deles têm o curso de Direito, porque é muito ligado uma coisa com a outra, né? O curso de Direito, principalmente o tributário, o previdenciário, o trabalhista, são muito ligados com a nossa carreira de Auditor Fiscal. Então, você trabalha como Auditor, mas parece que está faltando algo. Eu, inicialmente, eu não prestei, não fiz o curso de Direito pensando em advogar, porque eu falei, ah, não, depois eu vou aposentar e eu quero vida boa. mas, por ser diretamente ligado com o Direito, eu entrei na faculdade e falei, ah, são só cinco anos. Então, fiz os cinco anos, assim, um ano, um semestre antes de terminar, eu prestei o exame de ordem e tive uma boa aprovação. Mas, também, estudei bastante, fiz o cursinho preparatório para o AB, né, então, também não foi fácil. E o mesmo, da mesma forma, levantar às cinco horas da manhã, estudar até às sete, dormir mais um pouquinho, às oito, trabalhar. Então, nunca deixei, nesse tempo, eu nunca deixei de ter a minha atividade profissional, trabalhar. Quando tem férias, a gente tem um pouco mais de tempo para estudar, mas, também, nunca desprezei o lazer. Eu sempre, tenho vontade, quero sair, vou para a sorveteria, quero ir para a sorveteria, né, quero sair para dançar, saio, vou dançar, dia seguinte, procuro dar uma boa descansada. E, outra coisa, não estudar quando eu estou cansado. Se eu estiver muito cansado, eu prefiro dar uma dormida, né, então, dou uma descansada, aí recupero as forças, sento e a estudo. Eu acho que isso aí, para mim, também, quando eu estudo descansado, eu consigo reter um pouco mais. E, olhando aí, né, toda essa sua trajetória, né, o que você passa para os seus filhos? O que você quer que eles enxerguem em você? Já são todos adultos, então, certamente, já fazem isso, né, mas que exemplo você é, você quer ser para os seus filhos? Também para as pessoas que estão nos assistindo aí, né, então, seja iniciando seus estudos para concurso, a gente estava comentando que não é fácil, todos passam por dificuldades, tem dificuldades na hora de estudar, passam por abdicações, sejam temporárias, sejam permanentes, mas você é a prova de que é possível chegar, né, 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 independente da sua origem, do que você fez, do que você precisou fazer enquanto era criança, se existe força de vontade, né, então, o que você quer passar aí de exemplo para os seus filhos? O que você quer passar também para as pessoas que estão nos assistindo? e a mensagem que eu passo é que você pode, eu até uma vez eu ouvi, não sei se é real ou se é uma brincadeira, mas alguém, um menino, chegou para o Papa e perguntou para ele, ô, seu Papa, vem cá, é difícil ser Papa? O Papa falou para ele, difícil nada, até eu sou, né, então, é, Papa existe um, mas alguém vai chegar a ser Papa, Auditor Fiscal, eram mil vagas, duas mil vagas, três mil vagas, alguém vai ocupar essas duas mil vagas, essas três mil vagas, que sejam quatro mil, hoje tem aberto menos vagas, né, mas alguém vai ocupar aquelas vagas, e por que não eu? Então, eu sempre pergunto isso, por que uma daquelas vagas não pode ser minha? Eu vou estudar, eu não posso ficar na média, se eu levar meio no oba-oba, e quiser ficar na média, eu vou estar sempre na média, e quem está na média não vai chegar a lugar nenhum, você tem que sempre esforçar para ser melhor. você comentou, Anelita, que você sempre acreditou muito em você, nos seus sonhos, mas você já ouviu pessoas próximas que vieram para você, e falou assim, não, isso não é para você, você não vai chegar lá, você não vai alcançar, ou você sempre, nunca deu ouvido, sempre se rodeou de pessoas otimistas, que queriam correr com você, atrás dos seus sonhos? Não, já tive muitos colegas que falaram, ah, não, nossa, tem tantas vagas, ah, não, não vou nem escrever, porque eu não vou conseguir, olha só, são tantos mil candidatos para concorrer para 200 vagas, ah, não, não vou gastar nem o dinheiro para inscrição, não vou perder, eu já não, eu falo, não, tem mil vagas, não, tem 999 vagas, então eu vou lá, me inscrevo, e foco, e estudo muito, não teve concurso fácil, eu até não acredito que outros concursos estejam mais difíceis, pode até estar, mas o nível de corte também é mais alto, não, então, como eu disse, um exemplo, o concurso que eu prestei para o Ministério da Saúde, no nível médio, eram 6 vagas para 300 candidatos, eu peguei, foi segundo lugar, então, o concurso até pode ter sido fácil, mas eram 300 querendo aquela vaga, eu peguei em segundo lugar, Nelito, antes da gente finalizar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, tem alguma coisa aí da sua vida que eu deixei de perguntar, que você deixou de falar, você acha importante para trazer para essa conversa? Seja alguma história que você ache que foi interessante aí, seja na sua infância, seja no seu período de estudo? não, eu acho que hoje eu posso me considerar uma pessoa bastante realizada, eu sou realizado profissionalmente, infelizmente, não tenho a minha esposa comigo, mas já tenho até a minha namorada, e acho que tudo que eu conquistei, hoje eu tenho a minha casa, tenho o carro, tenho uma vida tranquila, não sou rico, não sou milionário, mas tenho uma vida tranquila, o serviço público te dá isso, tem muita gente que entra no serviço público achando que o serviço público é é oba-oba, tem gente que fala, nossa, agora eu entrei para o serviço, eu vou entrar, vou prestar concurso para eu ficar rico, eu acho que está indo para o lugar errado, já tive algum, infelizmente, alguns amigos que entraram e se envolveram com corrupção, com coisas erradas, não vale a pena, eu acho que nós temos uma remuneração razoável, não é excelente, mas comparando com o mercado, nós estamos com a remuneração razoável, e essa remuneração me dá a possibilidade de algumas conquistas, então hoje eu me considero uma pessoa realizada, e gosto do serviço público, tanto faz cinco anos que eu poderia ter aposentado, e por gostar, eu estou em dúvida entre aposentar e advogar ou permanecer, mas por enquanto a minha opção é permanecer no serviço público. Melita, eu quero agradecer por você ter topado sair de Campinas para vir aqui na capital, em São Paulo, para poder dar essa entrevista, realmente a sua história de vida é muito motivadora, como a gente estava conversando aqui, mostra que não depende da sua origem, se você nasceu em berço de ouro, se você tem exemplos de servidores na sua família, se você teve que lutar para conquistar os seus sonhos, o mais importante é que você correndo atrás, você tendo um sonho, tendo um objetivo e focando nele, é capaz, você que saiu da roça, catou papelão, sempre estudou em escola pública, conseguiu, como você disse, a respeito do Papa, precisa ter um Papa, um precisa estar lá, mas pode ser você, é um serviço público também. Sim, sim. Então, eu quero agradecer por você ter topado vir aqui, parabéns pela sua história, pela sua trajetória, tenho certeza que vai motivar muita gente que está indo assistindo. Que bom, espero que essa entrevista sirva realmente de incentivo e cada um que assistir, acredite, acredite no seu potencial, estude muito e foco, sempre, tenha foco, estabeleça um alvo e busque aquele alvo, você consegue, eu consegui. Obrigada, Melita, e para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.